Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal PlayerSolo. E hoje nós vamos conhecer todos os modos senins que existem no anime Naruto e Boruto. E players, comenta aí qual modos senins é o seu preferido e o porquê. E galera, metas de 15 mil likes nesse vídeo pra deixar ele bombando, beleza? Conto com vocês. E players, antes da gente começar, eu queria mostrar pra vocês o Nox Lucky Allpapers. É um aplicativo insano com os melhores allpapers que você vai encontrar na internet sem contar um monte de variações. Se tu pensar em um tema, seja anime, música, dança, aqui você vai encontrar com a melhor qualidade. Se liga nesses aqui de animes porque é o que a gente gosta, né? Tudo em Full HD 4K pra deixar o fundo do seu celular lindamente lindo. E tudo isso ainda melhora com os allpapers live que são fundos dinâmicos, ou seja, em movimento. Ou mais brabo do que o outro, se liga nesses aqui de animes que eu tô mostrando pra vocês. Tudo isso pra personalizar seu celular, e você vai conseguir usar esse allpapers dinâmicos em seus vídeos do Instagram ou TikTok com um plano de fundo. E fazer um TikTok do Naruto é a sua qualidade, né? E players, o Nox Lucky ainda tá com uma nova função chamada allpapers 4D. Aqui você pode criar seu próprio allpapers em 4D da forma como você quiser. Se liga só como é muito legal. E pra baixar o aplicativo é muito fácil, basta clicar no primeiro link da descrição ou no comentário fixado também. E isso sem nenhum tipo de anúncio, ou pesquisando na Play Store ou Apple Store por Nox Lucky Allpapers. Tudo muito fácil pra você aproveitar a melhor qualidade de allpapers pra ser o seu lar o quanto antes. É isso, muito obrigado por ficarem até aqui, e bora pro vídeo. E vamos começar com o modo Senin do Naruto Uzumaki. Dentre todos os usuários do modo Senin, o Naruto sem dúvidas o que mais vimos usar é esse modo. Assim como vimos e acompanhamos seu treino pra alcançar esse modo também. O Naruto mais precisamente possui o modo Sábio dos Sapos, e ao contrário de seu mestre Jirai, ele foi capaz de alcançar esse modo Sábio perfeito. E ele realizou seu treino no Monte Miobu sob a tutela do Fukasako. E uma curiosidade é que os sapos auxiliaram o Naruto em seu treino com uma espécie de óleo. Isso uma vez que o usuário absorvam muita energia natural e não esteja concentrado o suficiente, ele acaba sendo tomado pela energia natural e virando uma pedra. E o Fukasako ajudou o Naruto a contornar esse problema, espurrando um excesso de energia repetidas vezes até que ele seja capaz de fazê-lo por conta própria. E o Naruto nesse modo fica com a hélice de seus olhos com uma cor amarelada, segundo os sapos, e a pupila toma forma de um traço. E ao redor de seus olhos surge uma marca laranja também. O Naruto ainda é capaz de combinar o seu modo Senin com o seu modo Kurama, aonde ele ativa simultaneamente o uso do Senjutsu com o auxílio do Manto de Chakra da Biju. E nesse modo, o Naruto fica com a mesma aparência no modo Kurama comum, entretanto suas pupilas se fundem em forma de cruz com um traço característico do modo Senin e o olho da Kurama. Por fim, o Naruto chegou ainda a possuir o modo Sábio dos Seis Caminhos, uma forma ainda mais avançada e poderosa. E a aparência de Naruto fica bastante comum, a não ser pelos seus olhos, pelas suas ilhas ficam laranjas e as chupilas iguais ao modo Senin com o modo Kurama. E agora vamos com o modo Senin do Jiraiya. Assim como o Naruto, o Jiraiya aprendeu seu modo Senin com os sapos no Monte Miyobuku. Mas ao contrário do Uzumaki, lembrar o Senin não foi capaz de aprender e aperfeiçoar completamente esse modo. Ao ponto em que seu modo Senin é chamado geralmente de modo Senin perfeito, devido às modificações que o Jiraiya sofre, já que ele foi incapaz de equilibrar totalmente a energia natural com seu chakra. Nesse modo, o cabelo do Jiraiya cresce, assim como um kavanhaque em seu queixo. Ele acaba assumindo alguns traços mais bestiais como dentes afiados e vários traços de sapo. Como seu nariz que aumenta muito de tamanho, várias vergonhas pelo seu corpo e outras feições de rosto que fazem ele parecer com um sapo. Seus pés e mãos também crescem e ficam com a aparência de um sapo, mas acabam dando a ele uma certa vantagem de se movimentar, aumentando a sua agilidade. E o Jiraiya ainda brinca dizendo que ele não gosta de se transformar nesse modo, pois ele acaba ficando um pouco atraente para as mulheres. E apesar de ser o modo sábio perfeito, o Jiraiya ainda possui um aumento significativo em todos seus status, ainda que menor do que aqueles que atingem o modo sábio perfeito. E agora vamos com o modo senin de Mitsuki. O Mitsuki é um humano geneticamente modificado e criado por Orochimaru. E apesar de ser muito novo, ele possui reservas de chakras absurdas, o que inclusive permitiu a ele atingir o modo sábio perfeito e completamente diferente dos demais. Aqui o Mitsuki fica com a pele branca e algumas rachaduras por ela, apresentando uma marca negra intensa pelo seu rosto. E as suas pupilas ficam amarelas também e um chifre cresce em sua testa. Mas sem sombra de dúvidas, o que mais chama atenção é a sua aura em tom verde que faz o Mitsuki parecer bastante poderoso. E essa aura fica por todo o corpo do Mitsuki e ainda assume a forma de uma cobra que o protege de tudo ao seu redor. Inclusive, quando ele esteve debaixo d'água, a aura do Mitsuki assumiu uma forma de uma bolha para que ele pudesse continuar respirando continuamente. Ainda não se tem muitas informações sobre como o Mitsuki atingiu esse modo ou coisas do tipo, mas possivelmente devido às diversas modificações genéticas feitas pelo Orochimaru. E assim como os outros modos Zenin, o Mitsuki tem suas habilidades elevadas completamente, ao ponto de ficar tão rápido que ele tomou um bergaminho das mãos de Orochimaru sem que ele pudesse reagir. E agora vamos com o modo Zenin do Hashirama Senju. O modo Zenin do Hashirama Senju é bem curioso. Ele utilizou esse modo principalmente para enfrentar o Madara e derrotá-lo em seu combate final quando ambos ainda estavam vivos. Nessa forma, as habilidades do Hashirama são levadas a um nível bastante absurdo. Os olhos dele assumem uma coloração amarela e marcam-se ao redor de seus olhos que vão até as orelhas surgem, bem como uma marca em sua testa que parece um terceiro olho também. O mais curioso é que não se sabe exatamente como o Hashirama adquiriu esse modo Zenin, uma vez que os padrões dele fogem do que é conhecido no modo Zenin dos sapos do Monte Miobuco ou o modo Zenin das cobras da Caverna Ryut. A teoria mais aceita é que, na verdade, Hashirama foi capaz de prender o modo Zenin totalmente sozinho, por isso tendo o modo Zenin até então único. E agora vamos com o modo Zenin do Kabuto. Outro modo Zenin conhecido é o modo Zenin das cobras que foi atingido pelo Kabuto. Na caverna Ryut, enquanto essa lendária cobra, Hakuja Zenin, e assim como o Monte Miobuco representa o lar dos sapos, essa caverna representa o lar das cobras como Manda, Ode e etc. E ao contrário do Monte Miobuco, o modo para atingir o modo Zenin das cobras é muito mais agressivo, porém muito mais veloz. A própria Hakuja Zenin morde o usuário e injabra energia natural em seu corpo, e segundo a lenda, caso o corpo do usuário resista essa carga de energia natural, a Hakuja irá aceitá-lo como aprendiz imediatamente, do contrário, se algo der errado, ela mesmo se encarrega de devorar a pessoa ali mesmo. E o Kabuto em algum momento, após absorver o Orochimaru, foi até essa caverna e resistiu a mordida, assumindo seu modo Zenin, algo que nem mesmo Orochimaru foi capaz de fazer. Nessa forma, o Kabuto fica com a pele pálida como se fosse de uma cobra, e algumas rachaduras surgem por ela, além de sumir olhos iguais aos de uma cobra. E o Kabuto ainda atingiu um certo ponto, onde crescem quatro chifres em sua cabeça, o que diz que ele passou de uma cobra para um dragão, mas sendo apenas uma metáfora. Além disso, ele ganha uma marca no formato de uma faixa na região dos olhos. E o principal ponto negativo do modo Zenin é o fato de precisar ficar imóvel para reunir a energia natural, e o fato de haver um tempo limite para manter essa técnica também. Mas o Kabuto, de certa forma, burlou isso ao injetar o DNA de jogo em si mesmo. Assim, ele ganhou a habilidade do seu clã de absorver a energia natural passivamente. Com isso, o Kabuto pode ignorar o fato de ter que se manter imóvel ou o tempo limite dessa forma. E agora vamos com o modo sábio de Agoromo, Otsutsuki. Como era de se esperar, o Agoromo possui o modo Zenin completamente dominado. Ainda nos primórdios do mundo, o Agoromo treinou para absorver a energia natural no Monte Miyobuku, e fez isso com o sapo Gamamaru e conseguiu atingir o modo Zenin a partir disso. E após despertar o Renegã, o Agoromo evoluiu um passo além e se tornou o lendário sábio dos seis caminhos. Nesse modo, ele podia aflutuar, controlar as Gododamas e se tornou um dos seres mais poderosos da história. E para finalizarmos, vamos com o modo Zenin de Minato Namikaze. O Minato, assim como Jirai e o Naruto, prendeu seu modo Zenin no Monte Miyobuku, possivelmente da mesma forma que os outros dois. Apesar disso, o Quarto Hokage nunca foi visto de fato usando essa técnica em uma luta, até o momento da Quarta Guerra Mundial Shinobi, onde ele usou isso para enfrentar o Madara. E assim como o Naruto, a pupila de Minato assume uma forma de um traço e uma coloração amarelada, assim como as marcas laranjas aparecem ao redor de seus olhos. E apesar de poder usar o modo Zenin, o Minato prefere não utilizar em combate, uma vez que é necessário um certo tempo para juntar a energia natural para atingir esse modo, e o tempo de uso de Minato é bastante curto, com ele mesmo afirmando que nunca se deu muito bem com esse tipo de técnica. Sendo assim, o modo Zenin acaba sendo um pouco útil, uma perda de tempo para o Minato, que tende a acabar com seus combates de forma mais rápida. Bom galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, isso ajuda demais no feed e divulgação do canal. Os últimos vídeos vão estar aí na tela, confere todos, porque estão bem legais, beleza? Por último, eu ficaria bem feliz se cada um de vocês gostou do vídeo, pudesse compartilhar com seus amigos para juntos aumentarmos a nossa grande de players. No mais é isso, tamo junto galera, muito obrigado por ficar até o final, até uma próxima, valeu! E aí E aí E aí E aí